Depois de quatro dias de instabilidade no site do Simples Doméstico e muita dor de cabeça para os empregadores, o governo já admite a possibilidade de prorrogar o prazo para emitir a guia que reúne todos os encargos dos trabalhadores. Esse prazo acabaria daqui a dois dias, mas a Receita pediu uma avaliação técnica do sistema do E-Social, porque imprimir o boleto se transformou quase numa missão impossível. Vou conversar sobre isso com a repórter Letícia de Oliveira, que está lá em Brasília. Letícia, boa tarde para você. Bom, o ministro Joaquim Levy falou sobre o assunto, né? Exatamente, ele que é o ministro da Fazenda, a quem a Receita está subordinada, disse que se for preciso, o prazo vai sim ser adiado. Inclusive hoje a Receita soltou uma nota dizendo que pediu essa avaliação técnica ao CERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados responsável pelo sistema, para decidir sobre o adiamento ou não desse prazo. A gente vai ver agora o que disse o ministro Joaquim Levy ao repórter do G1, Alexandre Martelo. Depende do posicionamento do CERPRO, mas eu acho que a gente vai tomar todas as providências necessárias para ver qual custo a conclusão disso. Se for necessário adiar, a gente adia, porque é uma questão tecnológica. Obrigado. Eu falei agora com a assessoria de imprensa do CERPRO, que me disse que essa avaliação já foi encaminhada à Receita Federal e que a Receita deve divulgar um novo comunicado ainda hoje. Agora, a assessoria de imprensa da Receita Federal não confirma essas informações. De qualquer forma, isso já mostra uma guinada no posicionamento do governo, que até ontem descartava a possibilidade de esticar aí o prazo para o pagamento do chamado simples doméstico, que reúne aí os impostos de FGTS, INSS e outros tributos relativos à contratação de empregados domésticos. Acontece que hoje, dois dias antes do fim do prazo, 80% dos empregadores ainda não tinham conseguido imprimir o boleto. É por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil também pediu formalmente à Receita, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Trabalho e Previdência a prorrogação desse prazo, dizendo que o empregador não pode ser responsabilizado, penalizado por essas falhas no sistema, Leila. Com certeza, né, Letícia? Obrigada. Olha, e aqui no estúdio eu vou conversar sobre os problemas no site do E-Social com Luiz Fernando Moncal, que é gestor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Luiz Fernando, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, tudo começou no momento de fazer o cadastro, né, do trabalhador doméstico. Assim, meu marido teve que ir salvando página a página ali, como rascunho, porque a coisa caía, as informações corriam o risco de se perder, então o problema já começou ali atrás, né? Exatamente. Parece que o problema, ele surgiu de um, talvez, falta de testes por parte do governo antes de aplicar, disponibilizar essa ferramenta para que todos os cidadãos pudessem fazer o cadastro e gerar as guias. A gente, até fazendo justiça com as áreas técnicas aí do governo federal, a gente pode dizer que tem pessoas muito competentes, que são capazes de desenvolver esse tipo de tecnologia no governo. A gente vê que, por exemplo, o sistema de imposto de renda funciona perfeitamente todos os anos. Então, talvez não seja esse o problema, o problema talvez seja que a gente teve a regulamentação quase em setembro, final de outubro, para ter um sistema pronto, disponibilizando, integrando várias áreas para que, então, Ministério da Fazenda, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, e aí, integrando todas essas áreas para que o contribuinte e o cidadão possa disponibilizar os dados e fazer o recolhimento. Porque do ponto de vista tecnológico, alguns navegadores até, digamos, reclamam ali do portal A, tem certeza que quer continuar, não é seguro, etc e tal, o que é um absurdo em se tratando de um portal do governo federal. Isso é muito comum, essa questão dos certificados de segurança, então, talvez falte até um esclarecimento para o usuário de que esse é um percalço comum quando você está utilizando determinados sites, que, às vezes, o certificado de segurança não é reconhecido e que você pode adicionar uma exceção ali para prosseguir naquele site. Mas muita gente pode se assustar e até esse pode ser um dos problemas porque as pessoas não estão conseguindo prosseguir. Mas, pelo que eu tentei navegar também, também não consegui fazer o meu recolhimento. Está vendo? Então, nenhum especialista em tecnologia que está aqui no estúdio com a gente conseguiu. Não, meu marido também trabalha com tecnologia e também não conseguiu. Agora, algumas pessoas conseguiram, emitiram, assim, às quatro da manhã, né? Hoje de manhã, a Miriam Leitão, na CBN, contava a história do Zé Néstor Lacombe, que é comentarista de esporte do Bom Dia Brasil, que ele conseguiu, antes de vir para a TV, para o Bom Dia Brasil, em casa, de madrugada, ele conseguiu, finalmente, emitir a guia. Então, faz sentido mesmo? Porque fica menos gente usando durante a madrugada? Essa é uma das hipóteses para a gente investigar qual que pode ser o problema, né? Então, em horários, talvez, com menos utilização, você pode ter mais facilidade de conseguir navegar pelo site, porque tem menos gente demandando o site e o site consegue responder melhor a todas as suas licitações. Mas aí a gente fica a pergunta, né? Porque se com outros tipos de demandas que o governo federal recebe, por exemplo, o imposto de renda que movimenta muito mais gente, ele consegue atender, por que ele não conseguiria em relação a esse serviço que ele está disponibilizando? Então, talvez não seja a capacidade tecnológica que está por trás, mas sim uma disponibilização, uma adequação dessa capacidade tecnológica para esse serviço especificamente. Tentar, por exemplo, uma estratégia maluca que me ocorreu aqui. Você tem, digamos, um notebook e dois laptops em casa. Aí você, em cada um, você vai para um navegador diferente e fica tentando. Isso é uma maluquice. Pode funcionar, por exemplo? Pode funcionar. As pessoas costumam fazer isso muito com shows ou, por exemplo, compra de ingressos, né? Que você entra numa fila e isso pode funcionar, pode dar certo. Mas o ideal não é que o cidadão tenha que passar por todos esses percalços, né? A gente, o ideal é ter esse sistema corrigido, tudo funcionando perfeitamente. E, especialmente, se isso não estiver funcionando adequadamente, que exista uma alternativa. Acho que uma coisa que chama bastante atenção nesse caso é que o governo acaba migrando parte dos serviços que antes não eram digitais para a internet e não deixa nenhuma alternativa ao cidadão. Então, quando a internet não funciona, quando o serviço digital não funciona, o cidadão não tem nem como recolher tributos. Exato. Que é uma coisa que, hoje em dia, inclusive, é extremamente importante. É, podia ter uma guia, né? Que você comprasse a papelaria, fosse ao banco, pronto, estava resolvido, né? Pois é, seria o... Uma vez que você já tem o cadastro feito pela internet, né? Então, você podia imprimir ali a folha do cadastro, transferir os dados para um papelzinho que você comprasse a papelaria ou imprimir, sei lá. Enfim, poderia haver uma alternativa, como você está dizendo. Especialmente para quem já conseguiu fazer o cadastro e talvez você pudesse migrar para esse sistema digital de maneira gradual, não precisasse fazer tudo isso de uma vez, até porque a implantação de software, ela costuma ser problemática, ela não costuma dar tudo certo de uma vez. Quando a gente fala de milhões de pessoas, quando a gente tem erros, aí a gente tem essa situação um pouco caótica que a gente está vendo com todos os cidadãos reclamando bastante. Com certeza. Obrigada, viu, Luciano? Boa sorte para você na emissão da sua guia. Vou tentar, até. Me desejo a boa sorte também. Boa sorte para você, até o prazo de vocês. Obrigada. Não, e boa sorte para o governo. Tomara que resolva esse pepino aí. Enfim, em nome de todos nós brasileiros. Obrigada.